É aquele que sabe ficar em silêncio. Se soubéssemos quantas e quantas vezes as nossas palavras são mal interpretadas, haveria mais silêncio no mundo. Hoje eu te convido a uma reflexão. Que em meio a tanto barulho possamos silenciar e ouvir nosso coração. E que o seu silêncio interior seja abastecido com palavras de bondade e de amor. Que o seu silêncio não seja a recusa da palavra, mas a possibilidade de falar de forma honesta. Não importa quem vai ouvir. O silêncio é a linguagem da alma. É a palavra não dita. É a sabedoria dos mestres. Ele é misterioso e guarda um mundo de ideias e pensamentos não expressos. Quem pratica o silêncio, fala com olhar, com coração, normalmente consegue ir além do que as palavras traduzem. Pois quem silencia sabe observar, esperar a sua vez e nunca tem pressa.